Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou o Sidney, um servo amado do Senhor, lutando contra baixa autoestima, contra timidez, procrastinação. E vamos descobrindo outros temas a trabalhar em nossas vidas, segundo a vontade do Senhor. Nós te convidamos a sempre nos assistir nesse canal, no canal da 4ª Igreja, porque esse é um programa que vai fazer crescimento na sua vida, com certeza. E se você tem nos acompanhado, gostaria de continuar nos acompanhando, por favor, inscreva-se, clica lá no botãozinho de inscrever, toque no sininho para receber novas notificações. E nós vamos hoje ter um motivo especial. Nós teremos nosso ministro de Música, José Fernandes, e lá estará louvando do ex-soberano, aquela voz maravilhosa do José, nos agraciando com a sua presença nessa noite. E logo após teremos uma reflexão com o pastor Lúcio Barreto, pastor titular da nossa igreja, que vai trazer uma mensagem, uma reflexão, orientações sobre fé cristã e saúde mental. Então, hoje é um momento todo especial, e que nós vamos abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos espirituais, para aprendermos mais acerca da palavra do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, amado, poderoso Deus, Pai, ó Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, com as nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a estar sempre cumprindo a Tua vontade, Senhor. Não permita que nós nos desviemos dos Teus caminhos, ó Senhor. Que Teu Espírito Santo seja o norteador da nossa vida, seja, Senhor, o nosso dirigente, o nosso capitão, o nosso médico, enfim, que Tu possa ser tudo para nós, ó Pai. Que o nosso objetivo é viver a vida em função da presença de Jesus no nosso coração. Nós possamos demonstrar, Senhor, com as nossas vidas, através do nosso testemunho, da nossa vida, Senhor, demonstrar que podemos irradiar, Senhor, podemos transmitir a luz de Cristo através de nós. Que nós não sejamos somente andantes por aí, mas que sejamos pregadores da Tua Palavra. Então, ajuda-nos, ó Pai, na compreensão daquilo que é o Teu desejo na nossa vida. Deus amado, agora abençoa o Senhor José, abençoa o Senhor louvor que Ele vai nos trazer, abençoa o Pastor Lúcio, a Sua família, Senhor, e tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome. É o nome, nesse nome, Senhor, é que pedimos e já agradecendo por tantas bênçãos que temos alcançado e que ainda haveremos de alcançar. É esse que é o nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. 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 Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo. Amarra-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amarra-me, amarra-me a Ti. Boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos encontros do Celebrando a Recuperação. Quero dizer para você que eu sou o Lúcio, um filho amado de Deus, que luta contra a procrastinação, contra o sentimento de inferioridade e contra aquilo que é o sentimento de menos-valia. Mas eu creio que sou, sim, amado por Deus e estou vivendo essa jornada a cada dia na busca de ter uma vida saudável, de ter uma vida plena, de viver o cristianismo do modo como Jesus o pensou para todos aqueles que o seguem. E nesta noite eu quero te convidar a pensar sobre um tema que lida exatamente com essas duas realidades. O cristianismo seguir a Jesus e aquilo que é a prática cristã desse tempo. Eu quero denominar essa palestra de fé cristã e saúde mental. Eu entendo que essas duas realidades precisam caminhar juntas. Infelizmente, na grande maioria das vezes, a gente tem percebido que o cristianismo tem se tornado muito mais algo que traz enfermidade do que algo que traz cura. E o interessante é que quando você pergunta para alguém o que é preciso ele fazer para que ele seja curado, a resposta normalmente, independente de ser evangélico, cristão ou seguir qualquer religião, normalmente ele acredita que é importante ter fé. Existem até alguns estudos realizados por pesquisadores que trabalham com a questão da saúde mental, que a fé é um grande elemento ou que traz grande contribuição para o restabelecimento da saúde das pessoas quando elas estão enfrentando determinadas doenças. E todas as vezes que a gente pensa em fé, a gente liga a cura, a restauração, nunca a doença ou a enfermidade. Isso nos leva a duas realidades sobre as quais eu gostaria de meditar hoje contigo. Primeiro lugar, o fato de crermos ou de termos fé não nos impede de experimentar doenças ou tempos de enfermidades. E é importante a gente pensar nisso a partir do seguinte. Eu tenho hoje alguns amigos que estão vivendo a experiência, eu também vivi a questão da Covid. Eu perdi muitos colegas no tempo de seminário que foram ceifadas as suas vidas por causa da questão da Covid. E eram homens de Deus, pessoas dedicadas a Cristo, a igreja, pessoas que viviam vidas íntegras e que tiveram as suas vidas vitimadas pelo Covid. Então, isso mostra de forma clara e principalmente nesse tempo, que o fato de vivermos pela fé, de crermos em Deus, não nos tira, não nos livra daquilo que é a enfermidade ou as doenças ou a realidade da dor e do sofrimento que a vida nos traz. Em segundo lugar, eu tenho percebido que quando não compreendemos adequadamente o que significa crer, a nossa vida, mesmo que seja uma vida baseada na fé, se torna uma realidade doentia. Quando nós não entendemos claramente o que significa crer, nós normalmente vamos viver uma realidade de enfermidade. Mas quando isso acontece? Quando transformamos cristianismo em algo que escraviza e não que liberta. Parece contraditório, porque para a gente é muito claro que cristianismo e libertação são coisas que andam para e passo, andam juntas. Porque até a palavra utilizada para salvação, a palavra grega chamada souso, ela tanto significa salvação, quanto cura, quanto libertação. Ela tem esses três sentidos. Em alguns momentos, nós vamos ver relatos na Bíblia de que não dá para diferenciar uma coisa da outra. de tão difícil que é separar esses três sentidos. Alguém que é curado, de alguém que é liberto e de alguém que é salvo. E quando nós percebemos essa realidade diante daquilo que é o conhecimento da palavra de Deus, a gente vai ver que Jesus apresenta isso de forma muito clara. Há um texto lá no Evangelho de João, no capítulo 8, dois textos melhor, em que ele diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E depois, mais adiante, ele vai dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu entendo que essas duas passagens, elas falam sobre uma mesma pessoa que é Jesus. Ela está falando sobre Cristo. E o interessante nisso é que quando ele faz essa oferta de libertação para aquele grupo, ao invés de eles se sentirem felizes, ficarem alegres, eles se revoltam. Eles reagem contra Jesus. Como assim você está nos oferecendo liberdade? Nós já somos livres. E isso demonstra de maneira clara de que, apesar deles terem uma oferta de libertação, eles não entenderam aquilo que Jesus estava oferecendo a eles, porque eles viviam, de fato, uma realidade de escravidão. E por que eles viviam a realidade de escravidão? Porque eles viviam a realidade da religiosidade sem Deus. Eles eram extremamente religiosos, mas, de fato, eles não conheciam a Deus. E todas as vezes que alguém vive religião sem Deus ou religião sem Cristo, ele está vivendo uma realidade de escravidão. E o interessante nesse texto é que, um pouco antes de Jesus afirmar essas duas coisas, João relata que aquele grupo que ouviu essas duas promessas de Jesus, essas duas ofertas de Jesus, eles haviam crido em Cristo. Eles haviam confiado em Jesus, mas, mesmo assim, eles não receberam a proposta de Jesus de libertação, porque eles viviam na mentira. E toda tentativa religiosa que te leva a viver fora da realidade ou tenta mostrar a você uma vida irreal, tendo como fundamento a fé, certamente isso vai lhe conduzir a uma vida doentia. Jesus sempre nos levou à verdade. Cristo sempre nos previniu que seguir a Ele teria um alto custo. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Ele falou que não nos tiraria do mundo e que nós não éramos deste mundo e que este mundo não aceitaria-nos nem tão pouco a nossa mensagem. Jesus Cristo disse que nós seríamos perseguidos e, muitas vezes, a perseguição viria dos que faziam parte da nossa própria família. Então, quando nós lidamos com essa realidade da fé cristã, com a verdade da libertação, é que ela nos leva a viver uma vida que encara a realidade sem mentira, sem enganos, sem falsidade, sem falsas promessas ou falsas ideias de uma vida daquilo que é a vida que segue a Jesus. E só para que você possa ilustrar, eu quero apresentar a você algumas citações de livros que são tidos como best-sellers no meio evangélico. Tem um que é tido como um dos mais vendidos que diz o seguinte, quem é cristão é onipotente. olha que afirmação mais herética. Mas essa é uma das muitas afirmações que ele faz, que engana-se quem quer ser como Jesus, que esse não é o desejo de Deus, que nós precisamos ser como aquilo que é a revelação de Jesus, que é o Cristo. Ele consegue separar Jesus de Cristo. Além do mais, tem outros que levam, por exemplo, a ideia de que quem não tem aquilo que quer é porque, de fato, ainda não é um cristão. Essas são algumas, poucas afirmações que se tem propagado no nosso meio, que tem sido pregado no nosso meio. Outras realidades, como a questão de posse, tome posse disso e daquilo. E eu lembro que quando, ainda no seminário, eu vivia um tempo, muitas limitações como seminarista e eu e a Patrícia, tomamos a decisão de vivermos tão somente para o ministério, vivíamos de ofertas ou daquilo que era a ajuda da igreja para o sustento do seminário. E nós, quando casamos, não tínhamos quase nada. E eu lembro que uma das grandes dificuldades que nós tínhamos era o fato de não termos geladeira. E uma vez eu cheguei à igreja e encontrei uma irmã sempre muito enfática nas suas declarações de fé e tal, e ela percebeu que eu estava tanto triste e aí veio conversar comigo e disse, o que está acontecendo? Por que você está assim? Eu disse, não, é que a gente ainda não conseguiu comprar a geladeira e todas as vezes que a gente compra uma coisa eu tenho que comer no mesmo dia, eu tenho que incomodar os vizinhos para guardar aquilo que a gente precisa para o outro dia. E ela disse, ah, por que você não toma posse da fé? Pela fé dessa geladeira? Eu disse, como assim? Não, você chega lá na loja, escolhe uma geladeira, olha para ela e diz, eu tomo posse em nome de Jesus e você pode crer que vai chegar a geladeira lá na sua casa. Eu lembro que Deus me deu uma resposta naquele dia que foi o seguinte, disse, olha, eu me entendo como filho de Deus, herdeiro. Eu não me entendo como posseiro do reino de Deus. Aquilo que Deus entende que eu preciso para viver, Ele me dará. Eu não preciso tomar posse de nada se eu sou herdeiro de tudo, que no momento de Deus Ele me dará. E eu louvo a Deus porque Deus me deu muito mais do que eu esperava, eu pedia, eu pensava em receber dEle. Por isso, quando nós lidamos com o cristianismo, é fundamental que a gente lide com ele com a verdade. Seguir a Cristo é viver na verdade. Não existe lugar para mentir e para o engano. E esse mesmo capítulo 8 recebe aquele grupo de Jesus uma séria acusação, porque Jesus termina dizendo que eles têm por pai o diabo, porque ele sempre viveu na mentira e eles viviam debaixo da mentira. Por isso, se você quer viver um cristianismo saudável ou uma vida cristã saudável, é fundamental que você opte, que você escolha viver na verdade. Viver a verdade. Outra coisa que a gente percebe dentro dessa realidade é a questão da idolatria. E a idolatria é tudo aquilo que se coloca entre nós e Deus. E uma das questões levantadas por esse grupo, que não aceitou a liberdade de Jesus, mas escolheu a escravidão da religião e a mentira como meio de vida, uma das colocações dele é que eles seguiam Abraão. Eles eram seguidores de Abraão, que eles tinham por pai a Abraão. E Jesus desfaz essa ideia dizendo que, de fato, eles não seguiam Abraão, simplesmente porque Abraão nunca pediu que ninguém o seguisse. que o desejo de Abraão é que aqueles que eram os seus descendentes tivessem a mesma experiência que ele teve, que era ser amigo de Deus. E não fazer dele, de Abraão, um meio de idolatria. E esse é um tempo que a gente tem vivido uma das grandes marcas desse tempo, é uma religiosidade personificada ou personalista. A gente deixou de seguir a Cristo para seguir pessoas, e muitas vezes que falam de Cristo. Mas o nosso chamado continua a ser de seguir a Cristo e não pessoas que seguem a Cristo. E todas as vezes que a gente deixa de seguir a Cristo, aquele que liberta, aquele que é a verdade, nós estamos vivendo idolatria. Por mais sábio, por mais capaz, por mais digno que seja a pessoa que é o líder evangélico, que assim deve ser, ele não existe para ser seguido, mas ele existe para conduzir pessoas a seguirem a Cristo. Porque é em Cristo que está a saúde, a cura, a libertação, a salvação. Não é na pessoa humana. E todos aqueles que descobrem esta verdade percebem claramente que não há lugar para mais ninguém a não ser Jesus. Eu não sei se você lembra daquilo que foi o momento do chamado monte da transfiguração, momento da transfiguração, em que Jesus, com alguns dos seus discípulos, tiveram uma visão acerca daquilo que era a pessoa de Elias, a pessoa de Moisés, e aparece o Cristo. E ali, Pedro, no momento de descontrole, desequilíbrio, olha para aquilo ali e diz, Senhor, bom estarmos aqui. Vamos fazer três cabanas. Uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. Do nada some Moisés e Elias. E aí vem uma voz do céu. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer a ele ouvir. Não há mais lugar para Moisés. Olha que coisa tremenda. O grande líder, o grande criador da nação de Israel. Não há lugar para Moisés depois de Cristo. Não há lugar para Elias, que fazia descer fogo do céu, que fez chover, que foi arrebatado, não experimentou nem a morte. Não há lugar para mais nada nem ninguém depois de Cristo. A centralidade da fé saudável está em viver, conhecer e seguir a Cristo. Enquanto Cristo não for Senhor e não for o único Senhor da sua vida, você vai estar vivendo idolatria. É por isso que a palavra nos ensina a seguir somente a Jesus. É por isso que ela insiste em dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens. É por isso que ela insiste em nos dizer que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos. E é interessante que essa palavra salvo aí é o souzo. Ou seja, em nenhum outro há libertação, em nenhum outro há cura, em nenhum outro há salvação. Só em Jesus. Por isso, se você quer viver uma vida cristã saudável, você está dizendo que quer viver para seguir somente a Cristo. Toda e qualquer outra busca, toda e qualquer outra pessoa servirá apenas para causar a você dor, sofrimento e angústia. Quantas vezes eu recebo pessoas que chegam aqui completamente devastadas por seguirem líderes, por terem sido oprimidos, por terem sido machucados, feridos. E eu costumo dizer, olha, todos nós somos capazes de situações de dor e sofrimento, de impingirmos, de levarmos a outro o engano, a dor, a amargura, a frustração. Todos nós somos seres humanos. Frustramos e somos frustrados. Machucamos e somos machucados. Mas eu quero dizer a você, se você seguir de fato a Cristo e escolher fazer dele, aquele que vai guiar os passos da sua vida, não apenas agora, mas por toda a eternidade, eu quero dizer a você que nele você nunca encontrará, jamais terá decepção ou frustração, se você de fato ouvir aquilo que a palavra de Deus nos diz, se você escuta de verdade Jesus. Além disso, eu quero deixar uma última colocação para você sobre a questão da saúde mental. Eu quero dizer para você que se existe algo que o cristianismo é, é coletivo. Você pode seguir a Cristo e isso é uma decisão pessoal. Mas seguindo a Cristo você vai viver de forma coletiva. Deus nos deu a oportunidade de termos um outro, de vivermos relacionamentos e o cristianismo nos leva para além de nós. Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu conviver com doze. E desses doze que viraram setenta, depois cento e vinte, depois três mil, cinco mil, e tornou-se uma multidão incontável de seguidores dele. Eu quero te dizer que o cristianismo, ele requer a necessidade do outro. Se nós queremos viver uma religiosidade saudável, nós vamos incluir o outro. E incluir o outro não é incluir alguém que eu quero fazer deste alguém uma cópia, um clone. Incluir o outro é incluir o diferente. É o outro, não é alguém semelhante a mim mesmo. É incluir o outro. É aprender a conviver com o outro, ou seja, com as diferenças. Isso é uma forma de se viver cristianismo. Jesus, ele entendeu, os discípulos de Jesus, todos eles eram extremamente distintos uns dos outros. Porque Jesus queria nos ensinar a viver com os diferentes. Ele queria nos ensinar a entender e compreender o outro. Se existe algo que nos leva a viver uma fé cristã saudável, é a capacidade de conviver, entender e compreender e relacionar-se com os outros, apesar das nossas diferenças. Não existe vida cristã saudável sem convivência comunitária. E convivência comunitária é convivência dos diferentes, que buscam um mesmo Senhor, que tem um mesmo Deus, que tem uma mesma fé, mas que são distintos. E por serem distintos, conseguem conviver ou construir aquilo que é o relacionamento de comunhão e amor que o cristianismo nos faz viver. Por isso, eu quero deixar para você hoje esta simples reflexão sobre que tipo de fé ou que tipo de vida nós estamos vivendo. Eu já ouvi de alguém algo que sempre marcou a minha vida. Que quando se vive o cristianismo como ele de fato é, nada pode ser mais saudável do que isso. Mas quando se vive o cristianismo de forma diferente daquilo que se revela na Bíblia, ou que se cria uma caricatura do cristianismo bíblico, nada pode ser mais doentio e destruidor do que isso. Por isso, eu quero te convidar a viver o Cristo revelado nas Escrituras. O cristianismo que se mostra a partir da palavra de Deus. Porque assim sendo, nós vamos viver uma fé saudável. E vamos viver uma religiosidade que produz saúde e não doença. Meu desejo é que você possa aprender com Jesus e aprender com seus ensinos a ter a vida que é a melhor vida que alguém pode ter, que é a vida em Cristo. Que Deus te abençoe e que Ele possa dar a você a oportunidade de viver todos os dias da sua vida essa experiência de uma fé saudável, de uma fé genuína e que revela acima de tudo a presença de Jesus na sua vida. Um abraço e até a próxima vez, se assim Deus nos permite. Obrigado que você esteve conosco até o momento. Espero que tenham aprendido mais acerca da palavra. Que tenham glorificado ao Senhor com as suas vidas. Agora, Senhor, eu te peço, Pai, que venhas falar a cada um de nós durante essa semana, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada. Uma pessoa rica, uma semana rica na Tua presença. Pai querido, eu entendo, Senhor, que só seguindo a Tua vontade, só seguindo o Teu mandamento, seguindo, Senhor, aquilo que Tu tens preparado para nós, é que alcançaremos felicidade. Porque uma vida sem Cristo é uma vida vazia. Por isso, eu queria deixar para reflexão dessa semana, um texto que está lá em Mateus, capítulo 11, verso 22. Que o próprio Cristo nos convida e diz, Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o texto que eu queria deixar para reflexão nessa semana. Uma noite abençoada e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Me só se desejar. FeNS Que o próprio Cristo nos tornará para舒 écrit, ... intelligent,